A receita de hoje do programa Alimente-se Bem é a cocada festiva. Os ingredientes são 2 xícaras e meia de chá de casca de melão 3 xícaras de chá de açúcar 3 colheres de sopa de coco ralado 3 xícaras de chá de água filtrada Que tal mais uma chance para anotar os ingredientes? 2 xícaras e meia de chá de casca de melão 3 xícaras de chá de açúcar 3 colheres de sopa de coco ralado 3 xícaras de chá de água filtrada Antes de você descascar o melão, você vai lavar com o auxílio de uma escovinha específica para alimentos. Depois disso, você vai descascar e vai ralar a casca do melão. Leve ao fogo a casca do melão, o açúcar, a água, misture bem e deixe cozinhar. Quando a casca do melão estiver cozida, você vai acrescentar o coco ralado, vai misturar e vai desligar o fogo. A casca do melão é rica em fibras. Essa receita rende 6 porções. Se você quiser, você pode servir em porções individuais como essa e utilizar na festa do seu aniversário. Bom apetite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.